Chacau, ganha, Chacau, ganha no neném, Chacau, ganha no neném, Chacau, ganha no neném, Chacau, ganha no neném, Chacau até que por aí no meio do time meu Deus War touch, War touch, War touch foi o Fox está para a esquerda anda, anda, entra tudo mundo entra, entra, entra entra, entra o cara vai correr pra... entra, entra, entra vai uns pelo notch, vai uns pelo notch vai uns pelo notch vai, 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 vai cara, ele está pelo notch, esquerda, tá ligado? tem que dar a volta, pela esquerda aqui, cara ele está se matando lá dentro nossa, a burka é muito nojento não tem mais nada, não tem mais nada sai, sai, sai sai, norte, norte não sei voltei sem bled, hein, cara vai, gente, entra a noite, full noite, seu futuro ruxa, ruxa, ruxa o Fox deslogou, filho da puta ah, pelo menos fica sem pz na mata, moleque xp, cara, ele tem bala já moleque lichoso, velho fica sem pz, cara só morreu o duquinho e se eu te falar, velho dá volta pelo norte dá volta pelo norte perguem o maninho dá volta pelo norte perguem o maninho eu usei 10 minutos, até aqui, ó tá fechado dá volta um dá volta pelo norte 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 vai se matar pro DL vai logo, vai logo vai logo ganhei XP ganhei XP do Félix tá fofo pra DL É um... É por aí, cara. Na Harape, tem um e-chan de terra aqui. Olha tudo ali, olha tudo ali. O Spire Elemental ali, mano. Queikan, segurei o Queikan, segurei o Queikan. Segurei o Queikan. Aonde? Ah, Queikan é me... Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, não sei o Queikan. Tem ninguém, tem ninguém, volta que eu vou. Onde que tá o Queikan? Eu ganho XP no Queikan. Eu ganho também. Deixa eu matar o Maker aqui. Não, deixa eu matar essa porra aí, que eu que morro, irmão. Mataram o Maninho, mataram o Maninho, mataram o Maninho. O Maninho se matou pra... Pro, pra... Pra... Pra DL. Deixa eu matar com o Maker, cara. Não tem ninguém mais aqui. Mate Cabo logo, mate Cabo logo, mata logo, mata logo pra ele não ganhar XP, mata logo pra ele não ganhar XP. Boa, 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 boa. Anda, 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 velho. Vê se não tem ninguém lá pro fundo...